É assim a geração Dos que procuram o Senhor É assim a geração Dos que procuram o Senhor Ao Senhor pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro Com os seres que o povoam Porque Ele a tornou firme Sobre os mares E sobre as águas A mantém inabalável É assim a geração Dos que procuram o Senhor Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras Inocente coração Quem não dirige sua mente Para o crime É assim a geração Dos que procuram o Senhor Sobre este Desce a bênção Do Senhor O Senhor E a recompensa E do Deus E do Deus De Israel Buscam a face É assim a geração É assim a geração Dos que procuram o Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto